Olá a todos, bem vindos ao meu canal, eu sou o Alonso Silva e hoje vou fazer massa quebrada caseira. Vamos aos ingredientes. Para fazermos essa massa quebrada caseira vamos precisar de 200 gramas de farinha peneirada, 100 gramas de manteiga, uma colher de sopa de água, um ovo batido com gás, uma colher de chá de sal fino e três colheres de sopa de açúcar. Ora bem, vamos peneirar a farinha. É uma receita muito fácil de fazer, não precisamos ir comprar, está mais barato de fazer em casa e nós sabemos como é que ela está feita. Vamos então peneirar aqui a farinha. Ok, já está peneirada. Vamos adicionar o sal. Vamos adicionar o açúcar porque esta massa quebrada vai ser usada para doce. Se não for para doce, não precisa levar açúcar. E a manteiga. Ok, vamos agora misturar, muito bem misturado, com a ponta dos dedos. A massa depois de pronta vai ao ferro grífico durante 30 minutos e a partir daí já está pronto a ser usada. Depois estendida com a massa, fica pontinha para ir a uma tarteira. Ok, acho que já está todo misturado. Agora vamos adicionar, vamos fazer aqui uma covinha aqui no meio, vamos para o ovo e a colher de água. Vamos então misturando, de fora para dentro. Como eu já disse, é muito fácil de fazer, é rápido e poupa-se de dinheiro, claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ficar uma massa homogénica. Acho que ela já está. Pronto, agora vamos enrolá-la com um bocadinho de filme e vai ao frigorífico de 30 minutos. Bom, passados os 30 minutos no frigorífico, vamos povilar a bancada com um pouco de farinha e vamos moldar a massa para uma tarteira. A massa aqui e botas também um pouco de farinha e vamos moldar a massa. É muito simples fazer essa massa e sai barato. Vamos esticar mais um pouco. Para a medida da tarteira. Prontos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos enrolar aqui assim. Ok. A tarteira foi untada com manteiga e com um bocadinho de farinha também. E vamos agora. Vamos endireta-la. Agora vamos. Agora vamos. Vou botar os dedos. Vamos ajudar. A fazer aqui a parede. Primeiro vamos fazer a comfortable que você ia aplicar. Eu vou botar o sexto mentre eu já colocamos. Prontos, e aqui está a nossa massa quebrada prontinha, massa quebrada caseira. Espero que façam em casa, é muito mais barato do que ir comprar ao mercado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.